Guten Tag, Bávaras e Bávaras. O vídeo de hoje é uma breve análise sobre o Union Berlin, que ainda é líder da Bundesliga, mas que eu acho que não vai aguentar tanto até o final da temporada. Nós vamos falar disso logo depois da vinheta. Então, mesmo com a derrota do fim de semana, o Union Berlin segue como o primeiro colocado da Bundesliga. Está com um ponto na frente do Bayern aqui, 23 pontos contra 22 do Bayern. E está aí liderando a Bundesliga já tem um tempo, está fazendo uma excelente campanha, só duas derrotas e sete vitórias e dois empates. Está com um saldo de gol legal também. O time vem vencendo vários jogos, inclusive fora de casa e dentro de casa. Não perdeu para o Bayern, empatou com o Bayern. São vários jogos que o Union Berlin está muito bem. E isso aliado a uma série de empates do Bayern de Manique também, fez com que o Union Berlin ficasse na liderança. Mas o que é engraçado aqui disso? Muita gente tem falado que o Union Berlin pode ser o Leicester alemão. Eu não acredito que isso vá durar muito tempo. Já está começando a capengar um pouco. Mas pode durar e pode ser campeão. Ele está hoje na briga pelo título. Não dá para negar isso. O Union Berlin nesse momento briga pelo título. É o líder. Não é uma liderança depois de três rodadas ou de cinco rodadas. Já se passaram 11 jogos e o Union Berlin é o líder. Agora, se vai durar isso por muito tempo, eu acho que não. E tem algumas estatísticas que também indicam isso aí. Eu não sou muito fã de ficar me apegando demais à estatística, porque tem gente que usa estatística para tudo. Quer medir quem é o melhor da Cante pelo número de gols que fez na temporada ou coisa do tipo. E às vezes ignora completamente o contexto dos jogos e de tudo. Não dá para analisar tudo só com estatísticas. Ou tudo só com a nota do Sofa Score. Ou tudo com, sei lá, com números. Só com os números. Futebol não é matemática. E é por isso que o Union Berlin mostra isso nessas 11 rodadas aqui. Que o futebol não é matemática. E eu vou mostrar essas estatísticas aqui. De uma thread, mais uma do Taísto. Normalmente, o Taísto, quando traz thread assim, traz umas coisas interessantes. Da outra vez, gerou uma polêmica legal. Vou deixar no card aqui. Gerou uma polêmica sobre a situação do Darwin Nunes. E ele parece estar tendo razão. Então, utilizar as estatísticas, muitas estatísticas diferentes, para poder mostrar e evidenciar o que está acontecendo, pode ser útil. Mas não fique só cego às estatísticas. Não fique só olhando para as estatísticas como se fosse uma verdade absoluta. Primeiro assim, o que eu queria mostrar é o seguinte. Essa aqui é a classificação da Bundesliga por expected goals até a décima rodada. Eu desconsiderei a décima primeira rodada aí, porque foi quando o Taísto postou. Ele postou até a décima rodada. Então, até a décima rodada, o Union Berlin era o último time em expected goals. Era o último colocado em expected goals. E essa conta é feita, eu não sei exatamente como é, mas os caras fazem vários cálculos de acordo com chances criadas, etc. E dizem quantos goals são esperados. Então, um líder da Bundesliga ser o último em expected goals é muito estranho. Sinal de que não cria tantas chances assim, mas converte bastante. Então, o Bayern é o primeiro em expected goals, para vocês terem noção. Aí depois vem o Leipzig, depois o Borussia Mönchengladbach, depois o Hoffenheim, Colônia, Borussia Dortmund. Então, assim, é uma ordem normal que a gente está acostumado assim, né? Até eu acho anormal um pouco o Borussia estar em oitavo, mas é oitavo não. Está aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Está em sexto o Borussia, porque está com o número aqui, mas é o número da posição real da Bundesliga até a décima rodada, tá? Então, assim, o Union Berlin até a décima rodada, né? Depois de dez rodadas, era o último em expected goals, tá? E tem mais. Em posse de bola, né? É o último também. Normalmente, aí já é um pouco mais complicado, né? Mas, normalmente, os times que são campeões não são tão ruins de posse de bola, né? Normalmente, o time que tem mais posse de bola, ele controla mais o jogo e tem mais chances de fazer gols e tem mais chances de ganhar os jogos, né? Principalmente depois da época do Guardiola, muita gente ficou viciado em posse de bola, em estatística de posse de bola. E aqui, quem vê a estatística do Union Berlin vê que ele é o pior time, tá? É o pior time da Bundesliga em posse de bola também, tá? Então, aqui, tem mais coisa, tá? Aqui, a eficiência de chutes, né? Também tem o Geraldo Becker e o Union Berlin com mais 6,6 e mais 4,2, tá? Aí, aqui, ele faz alguns memes, né? Brinca com o trabalho A, ganhar a bola e atrapalhar o gol. Trabalho B, é fazer gols, dar assistência ao gol. E, aqui no meio, a bola magicamente se move de um lado pro outro do campo, né? Falando que o Union Berlin não parece ter uma estratégia muito clara, como que a gente tá acostumado, né? De fazer gols. Ele também botou outro meme aqui, ó. Dane-se! Geraldo Becker tá lá em algum lugar, chuta a bola pra frente pra ele se virar, né? Como se fosse essa a estratégia do Union Berlin, até em partes é mesmo, tá? Em partes é mesmo. Mas, beleza. Mostra outras estatísticas aqui, ó. Em grandes chances criadas, o Union Berlin é o último também, né? Dos 18 times, é o último time em chances criadas até a décima rodada, tá? Levando sempre em consideração isso. E dribles completados por jogo também é o último, tá? Atrás de Borja, um de Schalke de todo mundo, tá? O Union Berlin é o último nesse aspecto também. Em faltas por jogo, o Union Berlin é o primeiro, né? É o time que mais faz faltas por jogo. Então, assim, média de faltas por jogo, o Union Berlin é o primeiro, né? Depois de 10 rodadas. E aqui, em cartões amarelos, né? Mesmo fazendo muitas faltas, é o penúltimo. É o segundo time que tem menos cartões amarelos aí, né? Então, tá aí, tá a mostra de que faz muita falta, mas toma pouca carta amarela. Então, assim, são estatísticas que não combinam. Então, parece um acaso, um absurdo, né? Parece uma coisa completamente diferente. E aí, ele diz mais aqui, ó. Eles correm, mas não correm. Eles também não pressionam, né? Eles correm em distância, mas não dão sprint. E eles também não pressionam. Distância percorrida. Tá aqui. O Union Berlin é o time que mais percorreu distâncias, né? Na Bundesliga, é isso? É o primeiro colocado em distância percorrida. E aí, é, tá certo. É o primeiro distância percorrida. Porém, né? Em pressão... Essa PPDA, eu não tô ligado no que é essa estatística, mas é tipo de pressão... Acho que é pós-perda da posse, é uma coisa do tipo de recuperar a bola e tal. O Union Berlin, nessa característica, nesse aspecto, é o último colocado também, né? É... É o time que... Aqui, ó. O Bayern é o primeiro colocado nesse aspecto. Tem vários outros times aqui. E o Union Berlin também é o último, tá? Então, aqui, em sprints, também, né? Porque um time que normalmente corre mais do que os outros, também dá mais sprints. Mas não. Aqui, o Borussia é o primeiro time com mais sprints. O Wolfsburg é o segundo. O Bayern é o terceiro. E você vai ver, no final, o décimo sétimo, né? O penúltimo. Apenas o Borussia Mönchengladbach corre menos em sprints do que o Union Berlin. Então, assim... É... Com essas... Com essas estatísticas, mostra o quão complicado, o quão esquisito é o Union Berlin na liderança da Bundesliga. Com essas estatísticas, assim, de times que normalmente vão brigar pela... Normalmente, essas estatísticas são coisas de times que brigam pelas últimas posições. E, mesmo assim, o Union Berlin está liderando e estava liderando até pouco tempo. Mas o que eu acho que vai acontecer até o final da temporada? O Union Berlin vai sentir algumas dificuldades, né? Vai sentir algumas dificuldades. Eu vou colocar aqui na tela o Union Berlin... Pra mostrar os jogos da Bundesliga que o Union Berlin vai ter. Né? Aqui, ó. O Union Berlin ainda na Bundesliga vai ter um monte de jogo difícil, tá? Vai ter jogo da Liga Europa ainda, né? Vai ter alguns jogos da Liga Europa, né? Vai jogar contra o Leverkusen fora, que é um jogo difícil. Vai jogar, sei lá, contra também o Freiburg fora, que é um jogo difícil pra eles, né? Tem muitos jogos que o Union Berlin vai pegar fora de casa aqui, ó. Leipzig fora, Bayern fora. Borussia fora, né? Borussia Mönchengladbach fora, né? O que que isso significa aqui, né? Pro Union Berlin, isso aqui vai ser um pouco mais complicado do que, por exemplo, pro Bayern, pro Borussia, pros outros times. Por quê? O Bayern é um time que, na Alemanha toda, ele joga em casa. Não tem problema de jogar fora de casa, né? A torcida sempre lota o espaço destinado. A torcida canta muito. E em todos os lugares da Alemanha tem muito torcedor do Bayern, então muitas vezes vai, sei lá, vai jogar contra o Freiburg fora de casa. Mas tem muito torcedor do Bayern no meio da torcida do Freiburg. Como foi contra o Hoffenheim, o Bayern contra o Hoffenheim? Tinha muito torcedor do Bayern no meio da torcida do Hoffenheim. Em determinados momentos só se escutava a torcida do Bayern. E o Union Berlin, o próprio Freiburg, os outros times que estão ali brigando em cima da Bundesliga, né? Até um pouco mais, assim, o Hoffenheim, por exemplo, sente muito. Esses times vão sentir muito a dificuldade de jogar fora de casa. Alguns sentem até mais normalmente, né? Sentem o normal de jogar fora de casa, porque jogar fora de casa já é mais difícil do que jogar em casa, né? Mas tem outros times que não sentem. Por exemplo, o Bayern tá na briga e tá um ponto atrás, né? Eu acho que tem tudo pra passar pelo Union Berlin. Por quê? Porque vai jogar fora de casa, não sente pressão, joga em casa, amassa. Ainda tem um confronto direto contra o Union Berlin, né? Porque já empatou fora de casa, mas em casa a previsão, né? O normal é o Bayern vencer o Union Berlin em casa. Então, tem essa questão do confronto direto que ainda não tá acabado, porque não acabou, todo mundo vai jogar contra todo mundo pelo menos mais uma vez, né? Porque ainda não tá na metade do campeonato. Então, assim, a previsão é de que esses times, o Bayern, até o próprio Borussia, o Eintracht Frankfurt um pouco, comecem a chegar mais perto do Union Berlin, porque esses times grandes, né? Tem muito time grande que às vezes tá até no meio da tabela ali, mas por ser grande, não sente tanta pressão de jogos fora de casa. E no campeonato de pontos corridos, que é um campeonato longo, isso faz muita diferença, né? Mas lá pra frente, o Union Berlin pode sentir isso de jogar fora de casa. Outro aspecto também é o elenco, né? O elenco do Union Berlin é bem modesto, é com um orçamento bem limitado, e com alguns jogadores, assim, bem desconhecidos, né? O principal destaque é um jogador do Suriname, né? Nesse momento, o Geraldo Becker é o principal destaque, é um jogador do Suriname. Então, assim, tem muito... O Bayern, por exemplo, o Borussia, por exemplo, tem investimento absurdo, tem muitos jogadores excelentes de nível mundial que vão, uma hora ou outra, vão acabar despontando, vão acabar arrancando. Eu acho que também o calendário tá facilitando um pouco as coisas pro Union Berlin, porque o Union Berlin joga ali os outros campeonatos, né? Joga a Europa League, né? Joga a Europa League, né? Olha a conferência, é a Liga Europa. O Union Berlin joga a Europa League e... E aí... Tá conseguindo se... Passar ali, jogar do jeito que tem que ser, não tá muito preocupado, tá mais preocupado com a Bundesliga porque é o objetivo principal e porque foi começando a ganhar desde o início. Outros times como o Bayern, o Borussia, né? O Bayern caiu no grupo da morte da Champions, então não pode ficar pensando só na Bundesliga. E até depois de ganhar 10 títulos e tá brigando pelo 11º, é normal que os jogadores às vezes se acomodem, achem que vão vencer a qualquer momento. Isso não pode acontecer normalmente. Mas isso acontece. Isso aconteceu várias vezes. O Bayern empatou jogos consecutivos aí e depois perdeu também o outro jogo lá pro Augsburg. Desse jeito, né? Achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento e não funcionava. E já o Union Berlin tá jogando tudo o que pode na Bundesliga. Então, assim, principalmente comparando o Bayern com o Union Berlin, eu acho que o Bayern vai ultrapassar o Union Berlin e vai ganhar o campeonato, tá? Mas eu acho que a diferença tá aí. O Bayern tem mais elenco, tem as estatísticas a favor, né? Não parece um acaso. O Bayern não só joga futebol e constrói o resultado, mas as estatísticas também de quem domina. Normalmente as estatísticas do Bayern são estatísticas de time campeão, né? Isso também joga a favor. Lógico que a estatística, se eu chutar 50 bolas e errar todas e o adversário vai lá chutar uma bola no gol, 1x0 acabou. Então, o que importa, obviamente, é vencer e fazer os três pontos e bola na rede, etc. Mas, se olha o desenho completo do que tá acontecendo, o Bayern tem as estatísticas a favor, tem a melhor torcida, né? Não tem jeito. Em casa e fora joga como se... Qualquer lugar parece que tá se sentindo em casa. Até na Champions League, fora do país, tava se sentindo em casa. Foi assim contra o... Contra o Victoria Pilsen, foi assim contra a Inter de Milão. Então, assim, o Bayern tem tudo pra ultrapassar a União Berlim mais cedo ou mais tarde. Acho que a União Berlim pode tirar proveito um pouco mais agora, nesse finalzinho, no final de ano, antes da Copa do Mundo, porque vão ter alguns jogadores ali, eu acho que do Bayern, do Borussia, que tão pensando na Copa do Mundo, vão tirar o pé um pouquinho pra poder não se machucar, né? O Bayern tá começando a poupar alguns jogadores, até pelo fato de estar classificado na Champions também e o calendário ser muito apertado, né? Tá começando a não fazer tanto esforço pra vencer as partidas. Isso pode penalizar o Bayern em um outro jogo da Bundesliga. Mas, até o final ali, até depois que acabar a Copa do Mundo, eu acho que dá até pro União Berlim conseguir se manter em primeiro. Não sei se vai, mas acho que pode. Depois disso, quando os caras voltarem da Copa do Mundo e as coisas começarem a encaminhar pra normalidade de novo e todo mundo começar a pegar o ritmo de novo, eu acho que vai começar a pesar pro União Berlim. Por causa dos dois aspectos que a gente tinha falado. A situação de jogar fora de casa, né? Porque pros times pequenos é sempre muito mais difícil do que pros gigantes. E o Bayern, por exemplo, o Bayern vai jogar em Dortmund, não sente tanta pressão. Tava dominando o jogo até o final. O Bayern vai jogar contra o, sei lá, contra o Leipzig, fora, não sente. Contra qualquer time. Contra o Eintracht Frankfurt, foi lá meter o sexto. E é sempre muito mais difícil para o União Berlim jogar fora de casa do que pro Bayern. E também o outro aspecto que a gente fala do que é o do elenco, né? O União Berlim não tem um elenco de classe mundial como o Bayern tem, como até o Borussia tem, como os outros times assim tem. Então, eu acho que a tendência é lá pra reta final do campeonato o União Berlim não aguentar. Vamos ver se vai aguentar ou não. Mas me parece, olhando tudo o que a gente tá olhando até agora, as estatísticas, o jeito de jogar, como que tá funcionando o campeonato até agora, o calendário e tudo, elenco e tudo, me parece que o União Berlim despontou na frente aí no início, mas agora não vai aguentar. Até o final da temporada não vai aguentar. Vamos ver se a gente tá certo nisso aí. Eu espero que sim, né? Eu espero que o Bayern tome a frente e seja campeão mais uma vez. Mas tá sendo maneiro de ver o União Berlim chegar, tá? E se isso der um pouquinho de emoção até o final do campeonato, também pode ser maneiro pro campeonato, tá? O União Berlim que tava ganhando de todo mundo agora e no último jogo perdeu pro Lanterna, né? Coisas que só acontecem no futebol, né? O líder tava batendo em todo mundo e tomou uma porrada pro time que tava perdendo pra todo mundo. Então, assim, digam, deixa aí nos seus comentários aí, né? Fala aí nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês acham dessa situação do União Berlim. Se é isso mesmo, se não vai aguentar ou se vai ser o Leicester alemão mesmo, se vai ser a zebra que vai sair na frente e vai acabar sendo campeão da Bundesliga. Um abraço a todos. Tschüss, auf Wiedersehen und auf Kitzbäer. Tamo junto.